E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e hoje eu vou tentar trazer umas memórias boas da sua passada. Alguns anos atrás no canal Alto A Cúpula a gente tinha um quadro do Marcelinho, que era um fantoche que lia contos eróticos que ele encontrava na internet. E graças a um amigo eu acabei descobrindo essa semana que ele gravou um episódio a mais. Que é justamente ele lendo um trecho do livro 50 Tons de Cinza. Aquela porcaria que virou filme e vendeu ingresso pra caralho no mundo por aí. Então vamos assistir o vídeo agora. 1, 2, 3. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelinho e eu fico convidada pelo UOL pra ler um trechinho do livro 50 Tons de Cinza, que tá saindo no Brasil. É um best-seller no mundo todo e aparentemente é recheado de contos eróticos. Pelo visto que o conto erótico voltou a ser popular, né? Não há de que é por isso, viu? Eu vou começar por uma parte aleatória aqui. Então se de repente não fizer sentido de início, talvez não seja culpa do livro, tá? Vê-lo ajoelhando na minha frente. Sentir sua boca em mim é algo muito inesperado e sensual. Mantenho as mãos em seu cabelo, puxando delicadamente ao tentar aquietar minha respiração bastante ruidosa. Ele ergue os olhos para mim, através de cílios longuíssimos, ao olhar ardente e turvo. Então, desabota minha calça jeans, puxa sem pressa o zíper, sem pressa né gente, que não é uma corrida, né? Sem tirar os olhos de mim, passo as mãos por baixo do... do cois? Que que é cois? Eu não sei o que é cois. Roçando de leve minha pele e alcançando minha bunda. Parabéns, cara! É que nem o orça, tá conquistando novos territórios. As mãos vão deslizando devagarinho por ali, rumo a parte de trás das minhas coxas, descendo a calça jeans com elas. Não consigo desviar o olhar. Ele para e molha os lábios, sem interromper o contato visual. Inclina-se para a frente, roçando o nariz da minha coxa, até chegar no vértice entre minhas pernas. Uau, vértice! Tá aí um nome novo pra imagina. Eu possino ali. Ali. Você é muito cheirosa, murmura ele. Você é muito cheirosa. E fecha os olhos, com uma expressão de puro prazer. E eu praticamente me contorço. Praticamente, ela não se contorceu. Ela ficou assim, ó. Eu estou praticamente contorcido. Ele puxa o edredom na cama e gentilmente me empurra até que eu caia no colchão. Ainda ajoelhado, segura meu pé e desamarra meu all-star, tirando o tênis e a meia. Me apoia nos cotovelos pra ver o que ele está fazendo. Estou arfando. Ela tá arfando, gente. Gente, por favor, não é licença, gente. Eu já tá arfando. O desejo. Christian levanta meu calcanhar e corre o polegar pela sola do meu pé. Chega quase a doer. Nossa, o polegar do cara é de pedra, né? Mas sinto o eco do movimento das minhas entradas. Movimento! Movimento! Suspiro! Sem desviar os olhos dos meus, ele passa a língua. Depois os dentes pela sola do meu pé. Ele tirou a dentadura? Merda! Gemo! Como posso sentir isso ali? Torno a me deitar gemendo. Ouço um sorrisadinho. O que eu faço com você? Sussurra. Ah, desculpa, era pra sussurrar. Ah, Ana. O que faço com você? Tira meu outro tênis e minha outra meia. Depois se levanta e arranca totalmente minha calça de pés. Estou deitada na cama dele, só de sutiã e calcinha. E ele está me olhando. Você é muito bonita, Anastácia Estilo. Mal posso esperar para estar dentro de você. Puta merda, as palavras dele. Ele é tão sedutor, fico sem fomego. Nossa, realmente, muito sedutor. Mostre pra mim como você se dá prazer. O quê? Franzo um senho? O que é um senho? E com esse franzo um senho? Caraca, eu estou muito longe de saber qualquer coisa aqui. Não seja tímida, Ana. Mostre pra mim, murmura ele. Ah, tá. Mostre pra mim. Balanço a cabeça. Não sei o que você quer dizer, mas eu estou balançando a cabeça, só sei disso. Minha voz está roca. Mal reconheço. Estão cheia de desejo. Como você se faz gozar? Quero ver. Balanço a cabeça. De novo. Balanço direto. Eu não faço, murmuro. Ele ergue as sobrancelhas, espantado por um instante. Com um olhar sombrio e balanço a cabeça. E incrédulo. De novo. Balanço a cabeça, galera. Bem, vamos ver o que podemos fazer a esse respeito. Sua voz é macia, provocante. Uma ameaça sensual, deliciosa. Ele desabota sua calça jeans e despe-a devagar. Os olhos dos meus o tempo todo. Inclina-se sobre mim. E, me segurando pelos sobrancelos, afasta minhas pernas com um gesto rápido e sobe na cama. Ué, sobe na cama. Ele paira em cima de mim. Estou pairando em cima de você, querida? Onde está? Uuuuh. Uuuuh. Ah, cara. Que saudade de ver Marcelinho. Que saudade de ver os vídeos. Eu acho que vou até voltar no canal e assistir uns antigos. Porque, tipo, eu gostava pra caramba. Foi um dos primeiros canais que eu comecei a gostar, né? Porque eu comecei a mexer no YouTube. E, tipo, eu era viciado. Eu via todo dia que saía um vídeo novo do Marcelinho. Eu assistia duas, três vezes. Porque era hilário. E eu adoro isso, velho. Eu adoro, eu adoro esse quadro do Marcelinho. Pena que não tem mais. Sinto muita falta dele. Eu sinto muita falta. Eu nunca li esse livro. Eu nunca vi o filme. Nunca me interessei em procurar. Mas já vi tanta gente falando. Tanta gente comentando. Tanta pessoa lendo em metrô pelo aí. Pô, velho. Que merda. Esse livro só vendeu muito porque o cara é um bilionário. O sonho de toda mulher. Um bilionário maluco tarado. Que boas. Se fosse um pobre. Um pobretão. Um vagabundo de rua. Querendo fazer isso com a mulher. Ela ia denunciar na polícia na hora, velho. Isso é história pra mulher mal comida. Isso é história pra mulher mal comida. Se você gostou do vídeo. Dá um joinha aí embaixo. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pra poder ajudar meu pequeno exército a crescer. Se você quer sugerir algum vídeo pra poder assistir. Escreva aí embaixo nos comentários. Ou fala comigo no Twitter. Que é arroba react brasil. Enfim galerinha. Essa foi a minha reação ao vídeo do Marcelinho. Lendo um trecho de 50 anos de cinza. E até o próximo vídeo. Fui!